Agora com áudio. Bom dia, bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. O primeiro de 2022. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Você que fica aqui, ó, sempre ligadinho com a gente, tá? Vamos lá começar o nosso programa. Nosso primeiro programa do ano. Hoje nós vamos falar sobre aquele tema que eu sei que todo mundo gosta. Ano novo, vida nova e aí? Será que é assim? Será que é prático? Ou não? Será que depende muito da gente essa vida nova? Já já nós vamos falar sobre isso aqui no estúdio. Também ainda vamos falar sobre como retomar aquela alimentação saudável que ficou lá em 2021. Talvez você tenha esquecido, talvez você tenha dado algumas jacadas, né? Pois é, e aí? É normal, é comum? Dá pra retomar como a gente estava lá antes? Vamos também saber já já. E aí vamos falar sobre o nosso que é muito importante, tá? Cuidados com a nossa saúde bucal. É importantíssimo. E eu vou falar sobre eles aqui já já, não tem assim. Muita coisa boa. Eu conto com você. Não sai daí, porque o nosso programa está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez pra você que está aqui ligadinho na TV Mar. Você que nos acompanha aí pelo canal 525 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Sejam todos muito lindinhos. Obrigada pela sua companhia aqui nesse primeiro programa do ano, que é a nossa parceria aqui, ó. Eu e você, você e eu, se perdure aí por muito e muito tempo. Nesse 2022 a gente continue cada vez mais lindinhos. Lembrando que você também consegue acompanhar todos os nossos bastidores. Está aqui lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Passinho, está tudo passando aqui na sua tela. Corre lá em alguma dessas plataformas e acompanha a gente. Estamos te esperando. Tá joia? Vamos lá começar o nosso programa de hoje? Porque a gente sabe que toda vez que começa um novo ano, a gente sempre fica naquela. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer X, Y, Z. Aí é ano novo, é vida nova e aí às vezes acaba que a gente não faz nada. Mas como então tirar todos esses planos aí do papel? Como de fato fazer uma vida nova nesse novo ano? A gente vai descobrir agora aqui com ela. Maravilhinda. Oi, querida. E é o que não? Obrigada pela psicóloga. Bom dia, meu amor. Bom dia. Feliz ano novo. Muito bom, né? Começar. Ah, isso. Terceiro dia do ano, assim, já com você aqui nesse programa. É ótimo. Obrigada. Primeiro dia último do ano, né? A gente está aqui juntinho. Eu também fico muito feliz. Produtivas. Produtivas. E aí, inclusive, essa é uma das velhas. Ano novo, vida nova? É isso mesmo? Ou tem que ir além dessas palavrinhas aí? Porque às vezes a gente fala, né? A lei só na folia. É engraçado que é impossível a gente não pensar em ano novo, Réveillon, virada de ano. E essa magia, né? Isso contagia mesmo, assim. Todo mundo fica encantado. Mas é uma magia que ela... É como magia, ela tem duração. Ela tem uma vida útil, né? Então, os primeiros dias, está todo mundo empolgado. Nossa. As metas, eu tô lá. E aí, a minha dica pra vocês é... Colocaram as metas no papel. Ok. Mas quando chegar no final do ano, vocês pegam essas metas e vocês olhem o que vocês, de fato, conseguiram. E tem gente que deixa o papel lá, viu? Esquece, né? Então, assim, é importante que a gente repense o que a gente está querendo e como a gente está querendo fazer isso. Então, tem três palavrinhas que vão ajudar nessa equação aí de ano novo, vida nova. Sim. Que é foco, disciplina e constância. Pra que eu possa vir a querer? Então, uma das coisas... A gente estava até batendo um papinho aqui antes, né? Que nós mais buscamos é a balança, é perder peso. Gente, é algo que precisa de disciplina. Não é do nada, não é mágico, assim. Eu preciso ter aquela parte chata de fazer exercício de forma constante. Eu preciso abrir mão daquela fritura que eu adoro, sabe? Daquele iFood maravilhoso. E tentar comer um pouquinho de salada que também é muito bom, né? Mas é preciso que a gente faça isso de maneira constante, de maneira disciplinada. E eu tenho a foco. Eu quero perder? Se você tem esse foco, isso consegue. Isso vai adiante. Mas eu preciso também que a gente seja realista, né? Como é que nós fazemos isso acontecer. A constância é um dos grandes problemas que a gente pode colocar assim nas pessoas de uma forma geral. Porque o que eu vejo muito, né? As pessoas elas vão lá e começam o ano. E não, e agora é produtividade. Eu vou ser, né? Isso é produtivo. Eu já comecei logo no primeiro ano. Já vi várias pessoas. Primeiro ano de 2022 fazendo exercício na praia, na academia. Mas aí aquilo vai esfriando com o tempo, né? E vai esfriando e vai esfriando. E aí? A constância é um grande desafio pra nós, humanos? Bastante. Maria, eu não sei se você já chegou a ler alguma coisa sobre isso, mas eu fiquei assim, um pouco assustada. Quando eu vi o percentual, né? Nas pesquisas dizendo que das promessas de ano novo que as pessoas fazem, apenas 8% conseguem de fato, 8% das pessoas concretizar essas promessas que elas fazem. Então é um número muito pequeno, né? Então a gente tem que pensar assim. Essa constância, eu sempre digo, as pessoas às vezes me falam online, é o que você tem que romantizar, mas as coisas eu falo, não. É virada de ano. É um dia no calendário que modificou, gente. Peraí, eu não vou mudar de um dia pra noite, né? Tipo assim, ah, dia 31, dia primeiro, outra pessoa vai acontecer. Isso realmente acontece. A gente olha no espelho, porque vem aquela ideia do encantamento, do que acontece com a gente, né? É como se os defeitos, os nossos parceirinhos, né? Que eu sempre brinco que os defeitos são os nossos parceiros, eles são vistos de uma maneira diferente. Mas, por que que a gente vai diminuindo, como você disse, né? Vai perdendo a pilha e tal, e a bateria vai descarregando? Na verdade, a rotina, o dia a dia volta a ser o ciclo da vida retoma. E aí, mais importante do que a gente mudar o nosso comportamento, é a gente mudar a forma como a gente pensa. Então, não adianta eu querer começar com foco total, fazendo isso, se o teu pensamento continua o outro lado de 2021. Então, eu preciso ter um pensamento mais realista. Por isso que eu falei de não romantizar tantas coisas, né? Esse pensamento de, eu quero perder quanto? O que eu tô fazendo? Ah, eu vou pra academia todos os dias, eu vou caminhar na praia à noite. Você consegue fazer com a tua jornada de trabalho? Então, que tal se você escolhesse eu ir pra academia ou ir caminhar na praia? Ah, mas eu tenho que fazer uma hora por dia. Que tal se você começasse por 30 minutos? Coisas mais realistas, menores, né? Eu sempre digo que menos é mais. Então, comecem a fazer o pouco, que aí esse pouco vai dando resultado. E aí, se eu tô fazendo pouco, eu tô vendo o resultado, né? Então, eu começo, não só nessa constância, mas a ser disciplinado. Amanhã eu vou novamente, faço mais 30. E aí, eu vou vendo que as coisas vão dando resultado e eu vou aumentando isso. Então, uma equação que é legal da gente perceber, Mara, é ser realista, ter o apoio social das pessoas e ver como o meu foco acontece pra realizar. Por que o apoio social é tão importante? Porque vem o estímulo tanto interno quanto externo. Você tá focado, você tá vendo que a coisa tá acontecendo e as pessoas à tua volta começam a te elogiar, começam a dizer, poxa, que bacana, você tá realmente perdendo peso, você tá conseguindo. E aí, a gente se sente fortalecida, motivada pra persistir, né? Então, vale a pena a gente continuar, porque é uma equação de sucesso aí pro ano dar certo. Não ter esses resultados rápidos, né? Eu acho que é, inclusive, também uma das coisas que faz as pessoas desistirem, porque nós somos muito imediatistas, né? A gente, inclusive, até já falou sobre isso, não foi, no passado aqui? Bastante. A gente tem uma idealização e aí a gente busca essa idealização o tempo inteiro querendo que a minha forma seja correta, né? Aquilo que eu idealizei, e aí eu esqueço que eu não tenho controle disso. E aí eu começo, vamos voltar lá pra história do peso, né? Do ganho de peso. Uma das situações que a gente mais observa é o fator ansiogênico. As pessoas ficam mais ansiosas, tem esse descontrole emocional e acabam comendo um pouco mais. Elas ficam estressadas, com raiva. Então, a gente tem que entender que a gente não consegue controlar essas emoções, mas a gente precisa aprender a regular, a lidar melhor com elas, né? Pra que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. E além do peso, uma outra coisa que eu percebo muito que volta, né? Ah, as minhas relações vão ser maravilhosas esse ano, no trabalho. Só vou gostar de quem gosta de mim, eu adoro essa também, sabe? Tem muito disso. Isso. E aí, assim, vem as relações tóxicas do dia a dia, né? De vez em quando, aquela implicância normal, porque não concorda com o jeito que tu funciona e tal. Enfim, por isso que eu falei, mais do que se comportar diferente, é pensar. E uma outra coisa que é bem importante também, que é meta das pessoas, é... Ah, eu vou gastar menos esse ano. Porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero viajar, eu quero juntar dinheiro, né? É, e quando tu chega lá no cofrinho do final do ano, tudo vermelho, cadê aquilo gastar menos? Porque aquela meta, né? Não sei o que ela ficou. Então, faça uma meta que seja factível realmente pra vocês, tá? Pensem que esse encantamento, ele pode sim persistir, perdurar, mas é preciso que a gente tenha ações em consonância com a forma como eu tô pensando. Ah, eu quero economizar, mas eu quero sair todo final de semana, né? Eu quero perder peso, mas eu não quero fazer atividade física. Como é que isso vai acontecer? Então, as ações, elas estão de acordo com o que a gente tá pensando, em como a gente tá funcionando pra que elas venham a acontecer. Então, a gente tem que entender que mudança depende, onde que é, exclusivamente de nós? Sim. Nós somos os nossos principais influenciadores, nós somos os nossos principais diretores, né? Somos os protagonistas da nossa história. Então, assim, quer fazer uma história nova, um 2022 diferente? É possível, né? É um novo ano, com uma nova expectativa. Você pode ser uma nova pessoa. Essa esperança, essa capacidade, né? Essa fé, a gente precisa ter dentro de nós, mas é preciso entender que quais as habilidades que eu tenho, que eu posso lidar melhor com elas pra fazer isso acontecer. Tá. E como, de fato, tirar aquelas metas do papel, dar esse primeiro passo e começar, de fato, a efetivar essa mudança que a gente tanto quer? Então, as três palavrinhas, foco, disciplina e consistência, tá? Ou persistência, depende muito de como as pessoas querem encarar. E aí, pra isso, é fácil? Não, não é. Mas, o que você quer no final? Acredite em você, você tem esse potencial, tá tudo aí dentro. Não queira uma coisa muito grande, comece por algo menor. Faça todos os dias esse menor e comece a perceber que o menor que você tá fazendo, tá tendo resultado. As pessoas estão te dizendo isso, esse feedback tá vindo. E o mais importante, além do feedback das pessoas, é você olhar no espelho e perceber a magia, não só dos primeiros dias do ano, mas no decorrer do ano, você olhar e dizer, poxa vida, como eu tô feliz com aquilo que eu me propus a fazer. Eu acho que isso é o mais legal, quando a gente fecha o ano falando assim, eu consegui. Eu tô encerrando o ano e consegui cumprir algumas coisas que eu me prometi, né, que eu coloquei pra mim como método. Eu acho que o resultado, no final, ele sempre vale bem mais, né? É o nosso próprio auto-reforço, né? A gente tá vendo e comprovando, né, as evidências de que, tipo, foi possível fazer, mas não queira de forma perfeita, né? De novo, vem a ideia das idealizações, da perfeição, porque isso não busca. Confesso pra você que falar em não buscar de maneira perfeita, pra mim, é uma coisa muito difícil, porque eu sempre imponho pra mim vários deverias. Ah, você deveria ter falado isso, você deveria ter colocado tal citação. Enfim, eu imponho tantos deverias pra mim, que às vezes a minha vida se torna mais cansada. E aí, hoje, eu pensei que os dois últimos anos trouxeram esse... Por mais que os memes digam que não falem de aprendizado, né? Mas eles trouxeram esse aprendizado pras pessoas como um todo, no sentido do faz o que é possível fazer, da melhor forma que foi possível pra você, né? Então, só isso. Muito bem, ela é muito maravilhosa, né, gente? Mensagem que fica aí pro pessoal, então, pra esse 2022. Bem, eu desejo realmente pra todo mundo, eu sei que tem algumas pessoas que estão passando ainda por algumas dores, né? Cada um teve o seu jeito de viver 2021, mas, enfim, eu desejo do fundo do meu coração que as pessoas possam buscar e alcançar com fé, com encantamento, com esperança. É um novo ano, é um novo ciclo, é uma nova vida que a gente continua. E as cobranças em Elk? Dá pro pessoal continuar se cobrando ou vamos levar com mais leveza essa vida? Eu acho que a gente precisa pisar no freio. Vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador e vamos pisar no freio. A gente já sofreu tanto, né, nesses dois últimos anos aí que passaram. Foram tão intensos, tantas mudanças aconteceram. Então, agora eu acho que talvez seja isso, sabe? Pra 2022 a gente também levar a vida com mais leveza, né? Isso, faça o que é possível fazer. Não precisa ser perfeito. É isso. Quem quiser acompanhar você nesse 2022 que ainda não acompanha, como é que pode fazer? O piscine é o que não, obrigada, né? A gente tá sempre por lá tentando tirar dúvidas, auxiliar da melhor forma, enfim. Contem sempre comigo. Maravilhosa. É isso, gente. Não pode prever o amanhã, infelizmente. Sei que muita gente gostaria, eu também às vezes até gostaria, mas a gente não sabe não. Então, pezinho no freio. Vamos embora aos pouquinhos, levando 2022 e fazendo as nossas mudanças. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Bom dia. Olha, eu volto já já. Você não sai daí não, tá? Chego já. Obrigada.